Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Aqui quem fala é o Darlos e hoje trago uma notícia bem rápida aqui para você que possui um Samsung Galaxy J4, J4 Plus e J6 Plus. Sim, a Samsung está liberando aí a atualização do Android 9 Pie para estes aparelhos. Por enquanto, o J4 e o J4 Plus estão recebendo a atualização somente no Vietnã, na Tailândia e na Ucrânia. Enquanto o Galaxy J6 Plus está sendo atualizado ali na Alemanha, no Iraque, na Índia e parece que também aqui no Brasil. Há relatos de que o J6 Plus está recebendo o Android 9 Pie aqui no Brasil. O Android 9 Pie, para quem não sabe, está chegando aí nos aparelhos da linha Galaxy e traz aí uma nova aparência com a nova interface ONY da Samsung. Algumas melhorias que deixa o sistema mais leve e também traz o patch de segurança de abril para o J4, J4 Plus e também para o J6 Plus. Chegam aí com esse patch de segurança. Então pessoal, esse foi um vídeo notícia aí, espero que você tenha gostado do vídeo. E assim que surgir rumores aí de que esses aparelhos estão recebendo oficialmente aqui no Brasil, a gente vai fazer um novo vídeo aqui para anunciar ou então a postagem oficial lá no site imperiotec.com. Então, por enquanto é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus